Olá malta sejam bem vindos a mais um vídeo Finalmente depois de tanto tempo Hoje decidi fazer um blog Vai ser um blog assim um bocadinho diferente Eu tenho que ir tratar dos assuntos Vou ter que ir a Lamego porque é a cidade Mais próxima Por assim dizer Tenho uma imenta mas Vou a Lamego porque tenho que ir para os lados de baixo E então eu tenho aqui o equipamento Da NOS E desde que foi contratado A internet contratada é de 40 megas E nunca funcionou em condições Portanto Eles têm que resolver o problema Porque uma pessoa anda a pagar E tem que ter a internet Por isso Vou lá em baixo Vou tentar resolver Aliás aqui na aldeia já há fibra Já há fibra ali na estrada Mas ainda não me puxaram para aqui Para o meio do povo não sei porquê Razões políticas Que quiserem chamar Mas assim não pode continuar Eu preciso de fazer vídeos Preciso de fazer live streams E não tenho nada em condições Aliás Eu estou na internet Está o telemóvel ligado Já não dá Uma computadora não consegue acessar à internet Portanto É para verem Mesmo a lentidão da internet Que tenho aqui em casa Portanto Vou tentar resolver o assunto No meio deste vlog Vou tentar mostrar um bocadinho Aqui da zona E portanto Espero que gostem Obrigado Por estarem a assistir o meu canal Depois de tanto tempo E fiquem por aqui Até já Tchau 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 a nós, basicamente era um router novo, vamos ver se o router resolve o problema ou se é mesmo da velocidade da internet, segundo o apoio da nós a cobertura da internet é boa lá, portanto o problema será mesmo no router, vamos ver quando chegar a casa, decidi dar aqui uma volta a Lamego, ali atrás é a senhora dos remédios, aqui a escadaria, tipo o bom Jesus de Braga, para quem nunca vê é aqui a Lamego. Aqui a vista lá para baixo para a cidade, eu vou-vos mostrar um bocadinho o castelo, eu nasci aqui nesta cidade em Lamego, nasci num hospital velho lá para cima, e é uma cidade pequenina, mas com muita história e bem bonito, eu vou-vos mostrar ali um bocadinho o castelo, e aqui a escadaria. Não dá para ver bem o castelo, vou tentar fazer resumo na edição, porque ainda está bastante distante do castelo, na região, isto é uma cidade bonita, quem quiser visitar aqui, banham, e passam um bom tempo aqui, a escadaria tem aqui um jardim enorme, uma floresta, floresta, de lá um bosque, portanto é um sítio bonito para vir passear com a família, com a namorada, namorado, seja com quem for, ou até sozinhos, porque apesar de não ter, às vezes podemos não ter ninguém, que é o meu caso, e sabem também, fazemos as coisas que normalmente fazemos acompanhados, mas podemos fazê-los sozinhos, e sabem, passear e ver coisas novas, não tenham medo, façam coisas sozinhos, saem da vossa zona de conforto, porque é uma experiência maravilhosa, é uma sensação boa, e nunca se me arrepende disso, portanto, façam coisas, explorem Portugal, tem coisas lindas, a minha cidade tem coisas lindas, o nosso país tem coisas lindas, o mundo inteiro tem coisas lindas, portanto, explorem à vontade, ou a sítios onde nunca foram, se nunca vieram aquele amigo banho, e é isso. Isto tem aqui bastantes trilhos, que vão andar a qualquer parte da escadaria, cada patamar da escadaria, e portanto, alguns com mais difícil acesso, mas, sabe bem, fui para a natureza, andar um bocadinho, saiam de casa, um bocadinho, vão passear, uma floresta, um campo perto de vocês, principalmente quem vi perto da cidade, passear, descobri um bocadinho da natureza, e isto, isto é maravilhoso, este cheiro das árvores, tudo, vou-vos mostrar aqui um bocadinho, aqui um spot fabuloso, que eu acabei de encontrar, e como este, há muitos outros por aqui espalhados, vejam só. o tamanho deste árvore, comparado comigo, ele pode é grande, é só para isto, pode é biga, só para terem um bocadinho de noção, do deidade que tem este bosque, e as árvores sem si, isto acho que é um eucalipto, é um eucalipto antigo, que está aqui já há bastantes anos, pelos vistos, e isto é lindo, aconselho, venham, venham ver a cidade, quando estiver aqui por perto, de subscritores, pessoas, amigos, falem, venham até aqui, eu venho convosco, mostrar-vos um bocadinho, aqui da cidade, aqui da zona, e se querem ver mais vídeos assim, explorar sítios, seja aqui em Lamego, seja aqui na zona, distrito de Viseu, zonas mais perto agora, da minha residência, digam aí nos comentários, que eu vou trazer mais vídeos assim, olhem só para isto, lá está aqui o outro dos patamares, ali da escadaria, e eu não sei se vou subir até lá em cima, mas, tenho que fazer tempo, portanto, não sei, vou gravando por aí. Olha só para isto, lindo. Digam lá se isto não é maravilhoso. Malta, desafio-vos, a vir aqui a Lamego, subir a escadaria toda, e contar os degraus, e depois virem comentar a este vídeo, quando isto agrave, tem escadaria até lá em cima. Portanto, boa sorte nisso, e vão os pulmões. Olá malta, tivemos outro dia, não é? Eu ontem esqueci-me de gravar depois o resto, porque estive ainda a configurar o router, a ver se realmente o problema seria do router, ou da velocidade da internet, da cobertura de rib, e portanto, o problema seria mesmo do router. Logo que configurei o router, a velocidade melhorou bastante, portanto, agora já tenho uma melhor velocidade da internet. Ainda não é fibra, mas, é muito melhor do que o que tinha antes. E portanto, tenho um penteado novo, estou mais bonito agora. Este fim de semana, eu vou, numas minis férias, para o Algarve, provavelmente vou gravar alguma coisa por lá. Provavelmente será este o próximo vídeo. E desde mais, quero agradecer por terem visto o vídeo até ao fim. Se gostaram, já sabem, deixem like. Se não gostaram, deixem a vossa opinião, críticas para eu poder melhorar. E comentem aí em baixo, se querem ver mais vídeos como estes, e aonde, oque, digam coisas, falem comigo, ok? Deixo-vos tudo bom, o resto de um ótimo dia, uma boa noite, seja a que horas estiverem a ver isto. E vejo-vos na próxima. Bye!